Completo, o aparelho de som tem a função de tocar discos de vinil, mesmo que atualmente esteja sendo mais usado para decoração. E se por algum desses motivos você estiver interessado em adquirir um, nós do Comprou Avaliou fizemos uma lista com as 5 melhores vitrolas do ano, com diferentes marcas e funções, seguido daquele ótimo custo-benefício que só a nossa equipe consegue. Mas antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quinto lugar, nós apresentamos a Ravel Soneto Chrome. Se o que você precisa é de uma vitrola boa e barata, essa é a melhor escolha. Entregando momentos incríveis, com prazer de ouvirem uma qualidade incomparável somado à praticidade da conexão Bluetooth, o dispositivo também permite gravar em USB e a partir do toca-discos. A vitrola possui três rotações diferentes para que você curta todos os tipos de LP, além de que músicas arquivadas em seu smartphone, tablet ou computador podem ser reproduzidas sem nenhuma dificuldade. A vitrola é vendida entre R$ 582 a R$ 645, e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Em quarto lugar, nós temos a Pulse SP364. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por uma vitrola retrô. Muitas memórias e sentimentos inesquecíveis são lembrados através da música, e pensando nisso, a marca projetou esse novo produto com design compacto em formato de maleta, podendo ser transportado para onde quiser. Com ele, é possível conectar seu smartphone ou tablet através da entrada auxiliar P2 ou Bluetooth. Além disso, ela possui três velocidades de reprodução para você escolher de acordo com a sua necessidade. O modelo é vendido entre R$ 569 a R$ 693. Indo para o terceiro lugar, nós temos a Audio-Technica. Se você precisa de uma vitrola toca-discos, essa é a melhor escolha. Acionada por correia totalmente automática e com a praticidade adicional da conectividade sem fio Bluetooth, o toca-discos pode ser pareado com alto-falantes, fones de ouvido ou outros dispositivos sem fio. Sua operação é totalmente automática, com duas velocidades, e a vitrola ainda conta com um prato anti-resonância de alumínio fundido sob pressão. O toca-discos é vendido entre R$ 1.949 a R$ 1.987. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Partindo para o segundo lugar, nós trouxemos a Ravel Spazio. Em busca de uma vitrola com CD, então dá uma olhada nessa aqui. Com um design excepcional que relembra os aparelhos de som clássicos da década de 40, a vitrola é uma ótima opção para quem gosta de qualidade com toque de nostalgia. Este aparelho permite que você aproveite suas músicas de todas as formas, seja pelo toca-discos, rádio FM, CD, USB, SD card, saída de áudio e entrada auxiliar, bem como conexão Bluetooth. Você também pode escutar suas rádios favoritas sem chiado e dificuldade de sintonização. A seleção das estações FM é feita manualmente com precisão, e o aparelho possui antena FM integrada que auxilia na qualidade de recepção de sinal, tornando plena a experiência de curtir suas estações de rádio favoritas. O objeto é vendido entre R$ 1.675 a R$ 1.780. Ocupando nosso primeiro lugar, nós temos a vitrola Mini System. Sem dúvidas, essa é a melhor vitrola com Bluetooth da nossa lista. Um clássico absoluto e carregado de recursos. Ela inclui tecnologia Bluetooth incorporada para transmitir músicas em fios, a partir de qualquer dispositivo, e isso sem contar com seu design portátil e alça de transporte. Somando a isso, o item possui mesa giratória de 3 velocidades, alto-falantes integrados, entrada auxiliar de 3,5mm para reproduzir música de qualquer dispositivo Bluetooth, conector RCA e conector de fone de ouvido. A vitrola é vendida entre R$ 725 a R$ 811, Mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Qual dessas vitrolas você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!